O que ela viu é que não tem jeito, é impossível não ficar porra de novo, né? O que ela viu é que não tem jeito, é impossível não ficar porra de novo, né? O que ela viu é que não tem jeito, é impossível não ficar porra de novo, né? Não tem jeito, é impossível não ficar porra de novo, né? Não tem jeito, é impossível não ficar porra de novo, né? O que ela viu é que não tem jeito, é impossível não ficar porra de novo, né? O que ela viu é que não tem jeito, é impossível não ficar porra de novo, né? O que ela viu é que não tem jeito, é impossível não ficar porra de novo, né? O que ela viu é que não tem jeito, é impossível não ficar porra de novo, né? O que ela viu é que não tem jeito, é impossível não ficar porra de novo, né? O que ela viu é que não tem jeito, é impossível não ficar porra de novo, né? O que ela viu é que não tem jeito, é impossível não ficar porra de novo, né? Não é? Não é? Ela tá descontinho, mas ela vem cadando de novo, mas tá na informação... Nesse momento é um momento que eu tô lembrando pra vocês, posso começar o show? Certeza? Certeza? Alguém aqui, nunca mais que você tenha...